Demorou, mas voltou àquele quadro que você mais gosta aqui do canal, que é o É Vegano ou Não É? Mais uma vez aqui, 10 produtos muito famosos aí que você encontra no país inteiro. E eu vou te dizer se é vegano ou não e vou tentando te enganar no caminho. É, eu tento enganar, mas eu falo a verdade no final, né? Então é só pra dar uma brincadeirinha aqui, tá? Uma gamificação do quadro, digamos assim. Você vai anotando aí no bloco de notas ou nos dedos mesmo, quantos você acertou e você comenta aqui pra eu saber se você tá ligado mesmo. E vamos começar com um wafer de morango da marca Hipopó. Ó, essa marca é antiga, hein? Quando eu era criança já existia esse tipo de biscoito aí. Aliás, é biscoito ou bolacha, é biscoito, tá escrito biscoito ou biscoito. Tô falando rápido hoje, hein? Presta atenção. Tudo que é de morango, quem é vegano há mais tempo já sabe que tem que tomar cuidado que às vezes tem coxonilha, que é aquele corante à base de inseto, né? Ou seja, a base animal não é vegano. Mas será que neste produto especificamente aí, no wafer Hipopó de morango, será que tem esse corante? Tem vezes que você se engana. Não tem. Milagrosamente, este wafer aí não tem o corante à base de insetos que muitos produtos à base de morango tem aqui no Brasil. E eu acho que pode ter a ver com um selo de produto halal que eles querem ter nesse produto, que provavelmente exportam pras arábias ou algo assim. Então não pode ter nada de inseto, nada de larvas nesse produto. Então acho que com isso os veganos se beneficiaram. E na mesma linha aí de wafer de morango, tem uma marca que não é tão conhecida, mas tá crescendo, que é a Ranchero. Você já ouviu falar sobre esses biscoitos Ranchero? E esse wafer de morango aí, você acha que é vegano ou não? Os mais observadores já notaram que tem um logo ali, um selinho da SVB na frente da embalagem dizendo que o produto é vegano sim. Então este daí também é vegano, não tem o tal do ingrediente lá que é o corante à base de insetos. E esses wafers também poderiam ter leite, mas isso aí felizmente já tá caindo bastante. Já tem muitos wafers aí que não tem leite, mas o corante à base de insetos, muitos ainda insistem. O que não é o caso desses dois que a gente viu aqui. E agora eu vou tocar num assunto muito delicado para os veganos. Paçoca. É, pois é. A paçoquita lançou uma paçoca coberta com chocolate, né? E chocolate a gente sabe que a base é cacau, mas muitas vezes tem leite. Mas será que a paçoquita ia fazer isso com a gente, né? Será que ia lançar uma paçoca que não é vegana? Será que eles fizeram isso? Fizeram. Infelizmente essa paçoquita aí não é vegana, tá? Então nem toda paçoca é vegana. Mas essa fica meio óbvia também, porque é coberta de chocolate, né? Um vegano já vai olhar e falar, isso aí, não sei não. Vamos ler os ingredientes direitinho aí. Agora vamos para os congelados. Batata frita congelada macan. Na verdade não é uma batata frita, é uma batata para fritar dessa marca aí muito famosa, macan. Primeiro que isso é a base de batata, né? Não é só batata, né? Se fosse só batata não estava nem aqui. É um produto que se você pega para ler os ingredientes ali, tem vários ingredientes. O principal é batata mesmo, mas tem outros ingredientes ali. Pode ser que tenha leite, pode ser que tenha ovo. O que você acha? Você acha que é vegano ou não? Essa daí felizmente é vegana sim, tá? Pode respirar aliviado. Também é outro assunto muito delicado para os veganos, né? Batata frita, né? Já fizeram a paçoca que não é vegana. Só faltava batata frita que não é vegana, né? Felizmente não é o caso. É vegana sim. E dessa mesma marca tem umas batatas, umas bolinhas de batata na verdade, que parecem aquelas bolinhas de queijo assim, né? Formam uma casquinha fora e por dentro é macia. Você acha que é vegano esse produto aí ou pode ser que tenha leite, ovo ou talvez até queijo? Por incrível que pareça, é vegano sim. Não tem nada de origem animal nessas bolinhas aí da macã. Mas preste atenção, porque não vai confundir também com bolinha de queijo, né? Porque aí a bolinha de queijo você sabe que não é vegana. Batata lei sabor cebola. Você acha que é vegana ou não? Outra coisa que os veganos sempre têm que estar atentos, além da questão que eu falei no começo, que produtos de morango podem ter o tal do corante de inseto, é que item sabor salsa e cebola, sabor cebola, quase sempre eles têm leite. Infelizmente é assim, não sei porquê. Mas você acha que nessa leis aí, sabor cebola, você acha que tem leite ou não? Não é vegana, tem leite mesmo. Vamos falar agora de sneakers, né? Esse chocolate que não é bem um chocolate, é meio que um amendoim com chocolate ou chocolate com amendoim. Mas se eu falar aqui que esse produto é vegano, eu acho que vai ter muito vegano que tá assistindo, que vai levantar, não vai nem acabar o vídeo e vai comprar. De repente mudou a fórmula, você não tava sabendo e eu trouxe ele aqui. Ou não, tô só te enganando aqui, coloquei ele só pra chamar atenção. Escolhe uma mão aí, esquerda ou direita? A sua direita, que é a minha esquerda aqui, essa que você quer, não é vegano. Nada a ver, né? O sneakers não é vegano mesmo, tá? Tem leite, eles adicionam até lactose pura nesse chocolate aí. Então assim, não é vegano mesmo. Huffles sabor salsa e cebola. Você acha que é vegano ou não? Lembra que eu falei que às vezes tem leite, né? Mas quando eu coloco dois produtos similares aqui, normalmente um é vegano ou não? Tô te enganando só. E aí, você acha que é Huffles sabor salsa e cebola? Você acha que é vegana ou não? Não é vegana, tem leite também, foi só pra te enganar. Biscoff, um famosíssimo biscoito da marca Lotus. É um biscoito com muita canela, é um biscoito bem saboroso, confesso. Gostaria de poder comer hoje em dia esse biscoito, mas... Bom, talvez dei um spoiler aqui, né? Talvez não seja mais vegano. E aí, você acha que é vegano ou não? Não, ele continua vegano, tá? Não tem nada de origem animal nesse biscoito, mas eu falo que eu gostaria de continuar comendo, porque eu não acho mais hoje em dia aqui, mas também não quero comprar online, então fica assim mesmo, é melhor porque é farinha, açúcar e canela, né? Mas olha que combinação de farinha, açúcar e canela gostosa, viu? Muito bom esse biscoito. Macarrão urbano zero glúten, né? Você sabe que muitos produtos que não tem glúten, né? O glúten que é a proteína do trigo, então muitos produtos que não tem essa proteína, o glúten, eles usam ovo pra dar consistência ali. Ainda mais macarrão, né? Tem uma fama de sempre usar ovo e tal. Nem sempre, mas muitas vezes usa ovo. Então nesse macarrão aí sem glúten, tem chance de ter ovo, né? Sempre é importante a gente ler a embalagem, mas chega de enrolar. Você acha que é vegano ou não? É vegano esse macarrão aí, além de não ter ovo, também não tem glúten aí, pra quem tá evitando glúten ou pra quem tem a doença do glúten, né? Quem é celíaco. Doença do glúten não, doença de intolerância ao glúten, né? A pessoa que é celíaca. Então esse macarrão sem glúten é vegano e o legal também é que ele não é caro, assim. Ele tá na faixa aí dos cinco reais, não é muito mais caro que o macarrão comum. Na verdade é mais barato do que muito macarrão comum. E tem uma textura boa também, não é que é porque é de arroz que ele tem uma textura diferente do que é de trigo. Eu compro sempre, isso é acho bom. Então é isso, me conta aí nos comentários quantos você acertou e em quantos você ficou me xingando. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e em breve eu volto. Um grande abraço. Não, em breve não, né? Segunda-feira só. Um grande abraço. Tchau.